O Geison, tu tá me ouvindo, Tchê? Tô te ouvindo, vocês me ouvem? Claro, alto e em bom som. Que bom, que bom. Boa noite a todos. Falo aqui da concentração do Internacional Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, a delegação do Inter que atrasou na sua chegada aqui no seu desembarque. Mas tudo certo, tudo tranquilo, não precisou viajar pra lugar nenhum antes de embarcar aqui pra Minas. Mas teve voo fretado direto de Porto Alegre aqui pra capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde neste sábado, senhoras e senhores, o Internacional vai conhecer a Arena do Galo, a nova casa do Atlético, algo que o Inter ainda não conseguiu desde a sua inauguração em agosto do ano passado. Amanhã vai o Internacional visitar o Atlético Mineiro pela primeira vez na sua nova casa. O Geison, é o seguinte, o Inter tem bem menos dúvidas do que o Grêmio, né? Na verdade, a gente sabe que o Fernando voltou a fazer o tratamento, joga pouco o Fernando, na verdade, joga muita bola, é uma pena, né, Vini? Que ele não consegue voltar ao time. Deve jogar o Rômulo de novo, não sei se é isso, você pode confirmar ou não, Geison. E lá na frente, chega a ser dúvida se o Gabriel Carvalho vai sair do time ou não, isso é mera especulação. Vai jogar o Gabriel Carvalho e o Tabata continuando no banco. Vai jogar o Gabriel Carvalho e o Tabata vai continuar no banco. Esta é a tendência para o jogo de amanhã. Com relação ao meio campo, o Fernando, ele ficou em Porto Alegre, ele é um dos desfalques que tem o Inter para o jogo de amanhã. Ele, até a gente tem imagens da chegada aí, tinham poucos torcedores, mas os jogadores fizeram questão de atender. É no Ouro Minas, né? A esses torcedores, o Hotel Ouro Minas, o presidente Alessandro Barcelos, o hotel do futebol em Minas, né? Isso, isso. Todo mundo fica lá. É, o pessoal vem pra cá, o pessoal, os famosos vêm pra cá, né? Não adianta. O da Alessandro tá passando agora aqui também no hotel, mas atendeu os torcedores na chegada, assim como o presidente Alessandro Barcelos, a gente vê nas imagens. Roger também, né? Muito sorridente, solícito, mas o Romulo, ele vai ser o substituto do Fernando no meio campo e na zaga o Cleiton Sampaio, por ter ritmo de jogo e é uma partida difícil, complicada contra o Atlético Mineiro, mesmo que um time reserva, o Cleiton Sampaio vai seguir no sistema defensivo do Inter para essa partida contra o Atlético Mineiro. Esta é também a tendência para o jogo de amanhã. às sete horas a bola vai rolar na Arena do Galo para a Internacional e Atlético Mineiro. Sete horas na Arena MRV, primeira vez do Internacional lá, né? O Galo deve escalar crianças, senhoras, não é o Galo, vai ser um pintinho, já que ele tá preocupado com outras competições. Joga o Dario jogando. Mas parece, eu ouvi, Jason, não sei se é verdade, mas parece que o maluco do Deivinho vai jogar. O Deivinho vai jogar, hein? Deivinho vai jogar. Exatamente, exatamente. Eu conversei com os colegas de Minas hoje aqui, aguardando a chegada do Inter, e perguntei que time o Milito vai colocar em campo. E aí eles me disseram, né, o time que eles estão trabalhando aqui em Minas Gerais, só que o Deiverson, o Deiverson pode ser a novidade. E a explicação é a seguinte, o Deiverson jogou contra o River na última terça-feira, o Galo entrou com três atacantes, entrou pra cima do River. Pra esse jogo da terça-feira que vem no Monumental, não vai ser assim, vai ser um time sem desses atacantes. Entendi, faz sentido, Jason, faz sentido. Quem vai sair, Marco, vai ser o Deiverson, tá? Tá, entendi. E o Deiverson não joga a Copa do Brasil. Sim, ele já jogou pelo Cuiabá. É, então o Deiverson, muito provavelmente o maluco do Deiverson, vai ser o titular no ataque do Atlético Mineiro amanhã contra o Internacional. Que maravilha, Jason, do 1 ao 11 pra gente, então, pra gente dar aquele tchau pra você. Do 1 ao 11, o Internacional. Roche, Bruno Gomes, lateral direito, Bruno Gomes, Cleiton, Sampaio, Vitão e Bernabéi, Rômulo, Thiago Maia, Alain Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré é o time do Inter que pega o galo nesta noite de sábado aqui em Minas Gerais. Que maravilha, Jason. Marcelinho aqui da Turma do Pagode, no meu ouvido, disse, é bom esse time do Inter. E realmente o Inter tem um bom plantel. Jason, eu sei que a nossa diária aqui é maravilhosa. Vá pela passarela, não tente atravessar a rua aí que é perigosa. Vá pela passarela, naquela churrascaria do outro lado da rua e faça o seu jantar aí, tá bom? Saiu a convocação da Sub-20 aqui, ó. Deixa eu atualizar vocês. Gabriel Carvalho, não, Ricardo Matias e Gustavo Prado na lista da Sub-20. Dois jogadores do Inter. É, daqui a pouco a gente atualiza, traz mais destaques. Que maravilha, que maravilha. Ele fez que não ouviu, mas ele vai na churrascaria que eu sei. Jason, beijos e abraço pra você. Não, vamos ali, vamos ali. Dá pra repetir, né? Dá pra repetir, né? Dá pra repetir. Vamos ali é maravilhoso. E vamos ter que fazer em três vezes só. Jason, muito obrigado, muito obrigado. O Jason é maravilhoso, cara, fazer em três vezes. O Jason, esse nosso repórter, ele é fantástico. Que sempre que alguém convida ele pra ir em algum restaurante, ele pergunta, dá pra repetir? É, o cara é bom de prato. É bom de prato. Ele é bom de microfone, bom de prato. Vitória, é o seguinte. O que você vai pedir aí pra gente ouvir? Você vai ter esse direito. A Vitória tá aqui com a gente. Olha aí, mas que honra. Eu vou pedir, então, o Deixem Off. Que a gente tava ouvindo ali em cima hoje, no aquecimento. Eu acordei agora há pouco, a voz já tá bem grossa. Nada, nada, nada. A gente ajuda, a gente ajuda. Então baixa o tom, para não... Não, mas vai, essa vai. É? Essa, mas... Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé